Eu não tinha essa demais... Porra, vocês já entraram no departamento médico do clube de agora? Porra, aquilo lá parece o Incor. Peraí, pô, isso é normal, cara. Normal, normal. Vagabundo tudo deitado lá tomando banho disso, banho daquilo, descontração, relaxamento. Porra, pelo amor de Deus, né? Depois, sabe o que que acontece? Termina tudo no Doutor Vavá. Vamos sair do chão, vamos sair do chão. Vem, vem, vem. Vem mais. Tá bom, vem mais em cima. Beleza. Aí. Ótimo. Tá bom, tá bom. Respira um pouquinho. Vem, vamos sair do chão. Vem em cima, beleza. Mais um pouquinho. Ótimo. Vamos lá. Sentiu? Não sei lá, porra. Como não sabe? Tá sentindo ou não tá, porra? Nem mais nem menos. Porra. Ó, moça, vamos maneirar aí, porra. Veja o rapaz trabalhar em paz. Vai tomar banho, porra. É o meu cunhado. Os caras são fodas, né? Mas você sentiu mesmo? Ah, professor, eu não sei, porra, entendeu? Às vezes eu sinto que dói, entendeu? Mas melhora e tal. Tá doendo, porra. Puta merda, cara. Esse cara não volta mais, porra. Tá bichado, porra. O negócio é o seguinte, mano. A gente vai ter que falar com o médico dessa bosta de novo. Não é possível. Vambora lá. Vambora.